O que que tem lá? Mamãe, eu tô com muita dor de garganta, eu preciso de um remédio! Bom dia, família, que já chega dando like, tudo bem com você? Tcharam! O que que é isso? É uma bolachinha aqui, verdade! A gente comprou onde essa bolachinha? Lá em Barcelona! Lá na Barcelona! Lá em Barcelona, na Espanha, onde nós estávamos! Na Espanha! Na Espanha, pessoal! Como vocês podem ver esse prato, eu já tomei café com o papai, Mas foi muito cedo, ele acordou hoje seis e meia da manhã Seis e meia? Ele acordou seis horas Que delícia! E nós tomamos café seis e meia Agora eu vou fazer um pãozinho pra mim com ovo Sabe como eu gosto de fazer? Pegar esse pão puma, porque como era muito cedo também A padaria não tava aberta Ai, que bonitinho, Lara! Vem vários saquinhos lá dentro, olha! Vamos abrir? Obrigada, filha! Obrigada, viu? Não tem nada Mas eu vou mandar até pra você dar pro papai Papai e o ovo! É, daí a gente comeu o pão puma Então, eu gosto de abrir ele assim Tá vendo? Faz uma bola mesmo dentro dele E aí eu vou colocar na frigideira Eu vou passar manteiga aqui E desse lado também E eu coloco na frigideira e frito o ovo aqui dentro E fica uma delícia, gente! Amo! Manda o papai! Tá bom, legal! Vamos abrir? Segura aí, pessoal! Segura, pessoal! Tá bom, galinha! Só pegou Vai abrir? Eu vou! Então tá bom! Eu não abro! Quer ajuda? Sim! Oi! Sim, eu quero! Tá! O que que aconteceu? Eu achei que eu vou me ajudar, hein? Uau! Uau! Que meleca que você tá fazendo aí, hein? Assim, ó! Tá bom! Vou te dar um rasguinho aqui, ó! Tá vendo? Mostra pro pessoal, como é? Não, a bolachinha! Olha a bolachinha! Tá por aqui! Ele quer ver? Quer? É tal da bola! Ele não tem que poder! Ó, ele não consegue! Você tem que pegar uma e mostrar! A tartaruga, pessoal! Olha que linda! É uma tartaruguinha! O que eu mais gosto é que ele fica bem torradinho, o pão, tá vendo? E aí com o vinho no meio, hum! Que delícia! Miam, miam, miam! Enquanto isso, Larinha come? Não, Larinha brinca com as bolachinhas! Tá gostosa? Hum, hum! Você nem provou! Você vai provar uma? Eu vou! É boa? Hum! Hã? Sim? Então tá bom! O que a Larinha quer? Provar meu ovinho? Uhum! Que delícia! Olha isso! Miam, miam, miam! É ovo! É ovo! Isso é ovo! É ovo com pãozinho! Comer! Você vai comer! Comer! É! É bom? Sim? Gostou ou não? Sim ou não? Sim? Sim! Beleza! Então come tudo, tá? O que aconteceu? Hã? Eu também! Querendo chamar a atenção, né? Conta pro pessoal! Essas roupas você comprou lá em Barcelona, quando a mamãe disse sim pra você o dia todo no shopping. Não! Eu disse não? Esse foi um vídeo que a gente colocou aqui no canal antes de ontem, então se vocês perderam, volta e assiste! E foi muito bonitinho, o especial de Natal. Eu vou aproveitar que tem solzinho hoje e vou aproveitar também que a gente acordou cedo e já tomamos café e tudo e vamos sair, porque eu preciso comprar algumas coisas pra fazer o vídeo de amanhã, que é um especial, o segundo especial de Natal. Então eu quero fazer algumas fotos Tumblr de Natal com a Larinha. Eu tenho vários vídeos de fotos Tumblr aqui, fizeram muito sucesso, foi muito bacana fazer. Eu amo, porque aí a gente tem conteúdo também pra colocar no Instagram e o pessoal de lá fica feliz. E também são recordações, né? Que a gente congela. Então eu vou comprar algumas coisinhas de decoração de Natal. Vou levar vocês com a gente. O que aconteceu? Me quer palacer. Oi, Minnie, tudo bem? Tudo bem, pessoal. O que a Minnie quer falar? Cadê? A gente vai fazer uma vez pra botar roupinha, vamos ver. Cadê? Olha, é uma roupinha que ela tem usado. O que é isso? É uma roupinha de droga. Uma roupinha de doutora? Uhum. É? Coloca a roupinha de doutora pra gente ver como fica. Não, eu quero. Seguro? Muito bem. Doutora, a minha filhinha não tá bem. Você pode cuidar dela, por favor? Uhum. Então cuida dela. Ela tá com um pouco de tosse. Isso. Tem que olhar a garganta dela, doutora? Talvez. Ela tá usando a luz, tá? Igual eu fiz na dela ontem. Tudo bem, doutora? Sim? Vai precisar do quê? De uma injeção? Sim. Eita. Tá no seu bolso, doutora. É a doutora atrapalhada. Opa, achou. Minnie, tudo bem? Toma uma injeção? Ai! Tá doendo meu bumbum! Ai, 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 ai! Tá doendo meu bumbum! Ah, muito obrigada, viu, doutora? Tchau, tchau. Vamos, Minnie? Tchau, doutora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Onde a gente vai? Essa rua. Olha as árvores. Isso é o outono aqui em Paris. É tudo tão lindo. Eu amo essa época do ano. Já falei isso mil vezes aqui. Vou falar mais mil, gente, porque eu gosto, entendeu? Chegamos e a Larinha vai ter que descer, porque olha a escadaria. Eu não sei onde tá o elevador. E como tá muito frio lá fora, eu prefiro subir carregando o carrinho. A Larinha quis pegar um carrinho. Oi! Oi! O que que tem? Tem muita coisa no mercado, né? São os Kinder Ovo. Muito, muito, muito pro Natal. Olha, encontrei um item que a gente precisa pra fazer as fotos. São as toquinhas, mas eu achei elas bem feinhas. O que, Larinha? O que que você tá vendo? A Lara já viu o corredor de brinquedos. Vamos ver a toquinha aqui se serve em mim e se serve em você. Tá bem baratinho, 95 euros. Centavos de euros. Só que eu não sei não, viu? Vou experimentar. Olha que lindo, encontramos o Papai Noel. Vem, Larinha. E eu acho que aqui também tem todos os enfeites que eu preciso. Olha, eu quero algumas bolas. E eu acho que eu vou pegar as vermelhas, porque são as mais lindas. Olha essas. Você gosta dessa aqui, Larinha? Tem as caixinhas assim, que já vem com as estrelinhas e sininhos também. E essas aqui, ó, tem uma mistura de tudo. Mas eu gostei muito daquelas bolas. Elas estão bem trabalhadas, então acho que eu vou levar elas mesmo. Nossa, tem muita coisa aqui, Larinha. Muita decoração de Natal, né? Vem aqui, ó. Eu amo e compro muito guardanapo. E olha esses, que coisa mais linda. Amei a cor. Eu vou pegar um também. Custa 2 euros. Tanto grande quanto pequenininho. Eita, mas eu vou levar um pouquinho. Isso daí, eu acho que é pra encapar a mesa. Pra deixar uma mesa bem bonita. Ali tem mais bolas. Ah, tem os pistas que eu quero também, Larinha. Vamos lá ver? E olha essas bandejas, gente. Que coisa mais linda. Parece muito de verdade, né? Só que é tudo plástico. O que que tem lá? Tem uma coisa azul, uma luz piscando. Lá chamou a atenção da Larinha. Espera só um pouquinho, Lara. Olha esse também, pra colocar na mesa. Ai, que coisa mais linda. É tule. Com brilho. Tem vários modelos. Olha esse com dourado. Curti. Prata, dourado. Eu vou sempre nos vermelhos. Ah, Lara, achei o que eu queria também, ó. Arquinho. Olha os copos. Esse arquinho é fofo, hein? Com o presentinho. R$1,99, ó. Esse aqui com as árvores. Tem o presentinho e tem o Papai Noel também. Vou escolher. Vamos dar uma olhadinha nas luzes. Ai, que gracinha. Você viu que gracinha? É a rena. E o ursinho. E tem o Papai Noel também, ó. Tudo de luz. Daí tem as estrelas ali. Olha essas bolas brancas. Que coisa mais linda. O que será que a gente leva? Vem aqui, ó. Eu quero um desse aqui, ó. Que vem muita luz. Eu comprei esses dias, mas não tinha tanta. E aí, pra fazer a foto, fica bonita com um monte, assim. A Larinha fica apaixonada pelos ursinhos. É muito fofo, Lara. E ainda com filhote nas costas. Olha isso. Você gosta? Tem um bebê. Tem um bebê. E olha o coelhinho. Ai, que delícia. Os bonequinhos de neve. Tudo tão delicadinho, tão fofo. Olha isso, gente. Amo. Olha a estrelinha, Lara. Estrelinha brilha, 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 brilha. Estrelinha. Não quer nem saber da estrelinha. Ele não tá preso. Ele ficou dentro do saquinho pra não sujar. Ah, fica tranquila. Mais bolas brancas. Transparentes. Uau. Vem ver, Larinha. Tem carrossel aqui. E os cristais também. Esses que tem a neve. Ó. Lindeza. Muito fofinho. Coração. Olha o coração azul. É bonito? Não, ela não gostou. Ui, meu Deus do céu. Quase que eu derrubei. Cai não. Não quero pagar sem comprar. Ah, que gracinha as árvores, Lara. A gente pode levar uma também pra foto. Deixa eu ver quanto custa. R$1,99. Vem escolher uma árvore, Larinha. Tem essa vermelha aqui, ó. Que eu achei linda. Tem a verdinha, uma azul. E tem essa branquinha com estrelinhas, ó. Curti também. Tudo R$1,99. Escolhe uma delas aí. E olha essa daqui. Ah, eu acho que eu curti mais essa de cima, hein. Oi. O que que aconteceu? Caiu tudo aí? Essa de cima eu não sei quanto tá. Ah, por favor. Acha o preço. Mas eu curti mais ela mesmo. Essas assim, mais escuras, eu já não curto muito. Mas são bonitas também. Vem, amorzinho. Vamos? É linda? Gosta de ficar relando, né? Uau, olha os laços. E essa árvore de madeira também eu curti. E tem árvores enormes lá em cima. Mamãe, esse aqui? Oi? Esse não é meu. Esse não é nosso, né? O que que será que é isso aqui, Larinha? Deixa eu ver. Cristian Tradition Spray. É do quê? É do que? Olha, olha, olha. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que é... Ah, é pra pintar. Que legal. Você compra eles sem cor e você pinta da cor que você quiser. Pra fazer trabalhinho em família. É interessante isso. Não, mas a gente não precisa, Lara. Ó, a gente já comprou tudo pintadinho já, tá bom? Pode guardar esse aí, por favor. E aqui desse lado temos as velas. Uau. Olha isso, vanila. Hum, cheirinho de vanila eu amo. Várias velinhas pequenininhas. E essas enormes aqui, ó. Oi. E é isso, pessoal. Eu acho que a gente tem quase tudo. Eu vou ver umas meias agora. Porque eu vi uma foto muito linda. Que tá só a perna da mãe e da filhinha com umas meias lindas de Natal. Vamos ver se tem aqui no Carrefour. Olha o kit enorme que a Larinha encontrou do Frozen. Custa R$27,90. Vem muita tinta, canetinha e um quadro gigante pra pintar dela. A caixa é maior que a Lara, ó. Uau, aqui tem umas fábricas gigantes de fazer slime. Nem sei se isso aqui é slime. Será que é? Coloquem aí nos comentários. Esse eu sei que é, ó. Os saquinhos com... Esse aqui também eu já comprei. Não essa grande, né? Já comprei os pequenininhos. Quanto brinquedo, gente. Uau. A Larinha encontrou um joguinho ali que ela gostou. É o globo terrestre. Puxa a marcha, Larinha. Puxa. A verdinha, do jeito que você tava puxando. Olha que legal. Tem uma lupa que ela pode ir olhando ali. Olha o oceano Atlântico. Tá vendo? A gente atravessa ele quando a gente vai pro Brasil, sabia? Olha, eu encontrei a minha meia. Que linda. Sem contar que ela é quentinha. Eu vou poder usar um monte em casa. E ela tem aquele antiderrapante, sabe? Embaixo. Tá bem aqui, ó. Então não vai ser só pras fotos. Mas ela é idêntica com a foto que eu vi. Pelo menos a estampa, assim, sabe? Agora eu vou procurar uma pra Larinha. Olha o que eu encontrei. Tcharam! Pantufas. Dá vontade de comprar tudo. E a roupinha, ó, de Natal. São, Larinha, pijamas. E é bem fofinho. E a Larinha tá precisando de pijama, hein? Acho que eu vou levar um. Quanto que é isso daqui? R$12,99, olha. Tá na promoção. Claro que ela quis parar aqui. Eu comprei a fichinha pra ela usar. E ela quer colocar sozinha. Filha, você tem que encaixar assim, ó. Tá vendo aqui que tem esses espaços? Você tem que colocar aqui. Isso. Empurra. Muito bem. Agora você aperta o verdinho lá, ó. Aperta. Isso. Se prepare. Uhul! Uau! A Larinha tá dirigindo. Tá amando essa coisa de dirigir. Eu também. Sempre fui apaixonada. Quando eu tirei minha habilitação, eu fiquei muito feliz. Uau! Como você é bom motorista, hein? Cadê o cinto, motorista? Não tem? Ixi, não tem cinto nesse carro. Deve ser seguro, né? Sem o cinto. Sabia que tem um pedal aqui, ó? Pra você colocar seu pezinho? Pra acelerar. E aqui, ó. Você buzina. Bibi! Isso! É um táxi, na verdade. Tá linda, viu, Larinha? Coisa fofa. Eu tenho tentado não trabalhar muito quando a Larinha está em casa. Nos dias que ela está em casa. Porque ela só fica duas vezes na semana comigo. Nos outros três dias, ela vai à escola. Mas tem dias como hoje que não tem como não fazer alguma coisa do trabalho. Porém, eu já tinha que vir no mercado pra comprar algumas coisas porque uma amiga minha vai chegar amanhã daí do Brasil. Então, eu aproveitei esse tempo que eu tinha que comprar, né? Esse material pra fazer o próximo vídeo. Pra brincar também com ela. Então, ela se divertiu bastante. Porque ficou lá na sessão de brinquedos. E pega no brinquedo, pega no outro. Eu falo que a gente nem precisa comprar nada, né? Porque as crianças se divertem só de estar ali mesmo na sessão. E depois ela foi ali naqueles carrinhos, naqueles brinquedinhos lá de fora do supermercado. E ficou andando 10 mil vezes em cada um deles. Então, ela aproveitou e se divertiu também. E eu esqueci de levar o carrinho de supermercado. Então, o carrinho da Lara virou carrinho de supermercado. Olha lá. Tinha presentes que chegaram pra gente. A caixa gigante que a Lara me fez comprar. Larinha, pessoal, quer abrir a caixa gigante que ela comprou. Vamos abrir juntas? A gente vai brincar um pouquinho antes do almoço. E já tá quase no horário de eu começar a fazer o almoço. Mas eu sempre procuro brincar um pouquinho também com ela. Ela tá amando escrever. E aí ela pediu isso daqui, ó. É um kit gigante com canetinhas, lápis. Sei lá o que vem aqui. Vou olhar. E caderninho. Tudo da Minnie. Tudo da Minnie. Bem bonitinho, né, Lara? Mas é maior que ela. Quase maior que eu. Vem, filha, Bri. Você vai mostrando pro pessoal e falando o que é? Tá com sono? Acho que a Larinha vai comer e vai dormir um pouquinho, né? Porque levantou muito cedo. Vamos puxar? Um, dois, três e... Yuppi! Uau! Uau! Que caixa enorme, gente. Olha isso. Vamos ver o que tem. Vários adesivos que a Larinha ama colar. Tem lápis, tem pincel, borboleta, gatinho, coração. Tem lápis. Tem lápis. Aqui vieram um... Conta com a mamãe. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez lápis. Muitos lápis de cor você já tem. E aqui, uma, duas, três, quatro, cinco canetinhas. Que cor que é essa, filha? A azul. E essa? É. A amarela. Amarela. E essa? Roxo. Preta. E essa? Verde. Verde, muito bem. E essa? Roxo. Roxo. Muito bem, Larinha. E o que é isso aqui lindo? Olha só que coisa mais linda. Será que é um livrinho de historinha? É. É? Eu vou escrever aqui. Você pode escrever aí atrás, verdade. Você vai escrever? Eu vou ver. Qual canetinha você quer? Azul? Azul. Deixa eu pegar pra você, tá bom? Prontinho. Eu vou me dar pra você. Você vai me dar qual? Amarela? Ai! Ai, o que foi? Dois. É só puxar assim, ó, gente. Viu? A régua. Olha que bonitinha a régua da Minnie, Lara. A régua, você sabe pra que que serve? Você coloca aqui a régua. E aí, lembra que eu desenho em volta da sua mão? A régua é pra você fazer uma reta. Aí você pega a canetinha, segura a régua e passa a canetinha aqui. Eu abro. Vê se você consegue fazer uma reta. Eu seguro a régua pra você e você passa a canetinha. Bem em cima. Isso mesmo. Meu Deus. Muito bem, Larinha. Perfeito. Parabéns, viu? E aqui a gente tem giz. Olha que lindas cores. E mais canetinhas. Ah, Lara, esse aqui são moldes pra você desenhar. E adivinha o que é? Algo que você tá amando. Um lacinho. Papinho. Não é o lacinho, mas essa daqui é papião. É a borboleta. Que linda borboleta que a Larinha tá pintando. Bom, as caixinhas que chegaram eu vou abrir lá no Instagram. Então se você ainda não me segue, quiser seguir pra você acompanhar o nosso dia a dia mais de perto e também ver tudo que chega pra mim de presentinho, segue lá. É esse aqui, ó. Vou mostrar agora pra vocês as coisas que a gente comprou de enfeite, né? De Natal, de decoração. Essa árvore aqui. Gente, eu não sei o preço dela até agora e eu perdi a notinha. Tava procurando pra mostrar pra vocês, mas não encontrei. Comprei os dois arquinhos. Um pra mim e um pra Larinha. Eles foram R$1,99 cada um, né? Peguei duas toquinhas. Eu acho que na foto vai ficar bonita. As bolas. Essa vermelhinha. Que foi a que eu mais gostei. Tem uma que é mais fosca e outra que é mais brilhante. Daí eu peguei esses piscos aqui, que são de estrelinha. Não tem muito, assim, né? É uma quantidade muito grande. Mas a gente já tinha esses aqui, ó, do Halloween. Então eu vou colocar tudo junto e vai ficar ótima a foto. Aí eu peguei esta meiona aqui pra mim. Se eu não me engano foi R$9,99. E a Larinha já tinha essa, ó. Eu lembrei. Então eu não comprei uma pra ela. Daí eu já tinha comprado essas brisilhinhas também lá em Barcelona. Tinha mostrado pra vocês. Então eu vou usar também pra fazer algumas fotos. Cabelinho da Lara. Porque elas são muito fofas, né? Espero muito que vocês tenham curtido. Like, like, like. Não esqueça que temos vídeo todos os dias, às 10 da manhã aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva pra não perder nenhuma novidade. Principalmente as fotos tumblers que vamos fazer, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.